E galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje, manos, você não tem noção da parada que eu vou mostrar pra vocês no meu mundo, no meu jogo, sim, compramos a mansão do Tony Stark, cara, simplesmente sensacional, vou mostrar ela pra vocês. O negócio é o seguinte, galera, eu tenho falado em todos os vídeos, no início dos vídeos, que eu vou começar a fazer live, só que não vai ser aqui no YouTube, galera, será lá no Facebook, então se você não curtiu a minha página, não seguiu a minha página, galera, aqui na descrição, beleza, desse vídeo embaixo, tem o link aonde vai levar pra você lá na página. Curte, que provavelmente no sábado eu vou fazer minha primeira live lá, beleza? Tudo der certo, no sábado vai sair a primeira live, então se você não quer perder, se você quer ver lives comigo jogando mod, tsunami, mostrando mansões, como eu tô mostrando agora, vou mostrar várias mansões numa live, vou jogar também com super-heróis, A gente vai jogar com o Goku, fazendo uma zoeira, jogar com o Iron Man, com o Spider-Man, tipo, mano, vai ser bem legal e lógico, não só os mods, que vai ter tsunami, furacão, não só os mods, mas vamos jogar jogos com a galera dos piratas, que eu gostaria muito de voltar a jogar com eles, E com as lives vai ser possível eu estar jogando com o Dave, com o Cross, com o Cavaco, com a galera toda lá, o Zero, a galera toda que sempre tá online, beleza? Então se você não curtiu a página, curte lá, pelo amor de Deus, vamos chegar a 3 mil seguidores, galera, na página falta pouquinho, falta 200, se eu não me engano, seguidores, então se você não curtiu, curte lá, beleza? Bom, falei muito aqui, seguinte, vou pegar aqui minha esposinha fiel, a Amanda, e nós vamos lá conhecer a nova casa do Michael, que é basicamente a casa do Tony Stark. Ó galera, a gente tá chegando, mano, dá um ligo nesse carro, velho, caraca, que carro louco, manos, ó, a casa ela fica aqui, não tem como dar seta, né, pra entrar, A casa ela fica aqui, ó, a mansão, e olha só essa entrada, mano, que lindo, velho, bagulho de alto padrão. Agora imagina você, pequeno gafanhoto, com uma grana sinistra, você bilionário, trilhardário, tipo, jogador de futebol, imagina a grana que o Cristiano Ronaldo tem, O Neymar, o Messi, essa galera aí, tem uma galera também do basquete, o Lebron James, que tem muita grana, galera aí do esporte aí, ganha muito dinheiro. Já imagina você ter grana, e falar assim, sei lá, pra um arquiteto, acho que é arquiteto, né, engenheiro, e falar assim, o seguinte, cara, eu quero que você faça uma casa igual o Tony Stark, mano. Velho, seria muito caro, mano, o cara ia gastar muita grana, mas já imaginou, mano, ó, ali tem um L ponto, seria muito épico. Isso aqui é a casa do Tony Stark, cara, mano, vocês vão pirar na parada. Ó, aqui é a garagem, se eu não me engano, é aqui a garagem? É, aqui é a garagem, mas eu não vou entrar na garagem, porque a garagem tem uma surpresa. Então, eu vou deixar esse carro aqui, e a gente vai, é, olhar a Amandinha. Fecha a porta, mulher, esse carro aí é bolado, olha o jeito que abre a porta. Fala aí, ó, vamos entrar aqui na casa do homem, sabe, né, cara, o homem, né, salvou a humanidade, tá cansado, vendeu alguns... É, na verdade, essa casa, acho que ela é destruída, né, no filme do Iron Man 2, o Homem de Ferro 2, se eu não me engano, ela é destruída. Não sei se é no 1, se é no 2. Vocês me corrigem aí na descrição. Ó, tá muito... Olha essa imagem, cara. Olha essa imagem, essa parte aqui é a parte da sala, tem ali o piano, o pianinho aqui, ó, o barzinho. Temos aqui, ó, essa vista, ó, essa vista. Muito louco, né, mano? Aqui, ó, é um, digamos que uma sala... Inclusive, até dava umas festas, né? Olha essa tela dos Avengers, velho, olha que louco, mano. Isso aí é do primeiro filme, né, deixa eu olhar aqui. É, porque o Thor tá fortão, né, tá magro. Isso aqui é do primeiro. Da primeira parte, né, que eles enfrentam o Thanos. Pantera Negra e tal. Esquadrão da Galáxia é muito bom, né, mano? Guardiões, esquadrão. Guardiões da Galáxia. Esquadrão foi... Foi F. Ó, aqui é a parte de cima. Então, você que nunca teve a oportunidade de entrar... Olha a Pepper, mano. Olha a Pepper, velho. Louco, irmão. Nossa, mano, olha isso aqui. Louco, ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Aqui o seto, o seto do Loki, ali a... Capacete, né? Ó, o Tesseract. A luva, o peito ali, ó. O coração do Stark. A luva, a segunda luva, né? Eles fizeram a maletinha lá da... Que eles colocaram as joias. O... É o Storm Break, né? Do Thor. O escudo do Capitão América. E o capacete do Capitão América. E o Stan Lee aqui, ó. Caraca, moleque. Ficou muito bom, mano, isso aqui, velho. Ficou muito top. Ah! Eu tava vendo no Instagram, tem um cara que faz esses quadros. Vou colocar aqui, que eu tô arrumando, né? É... Vai... Eu vou colocar uma estante ali atrás. Vou mostrar no Instagram, se você não segue, segue lá. Mostrar. E tem uma galera que faz esse tipo de quadro, que eu vou colocar aqui na lateral também. Que eu vou mostrar futuramente no Instagram. Bem louco, mano. Olha isso. Tô top isso aqui. Estilo de quadro, eu acho muito, muito da hora, mano. Aqui tá meio que... O cara fez umas entradas aqui. Ó, aqui é a cama do Stark, né? Não é mais do Stark, agora é do Michael. Michael comprou. Né? Pagou muito caro. E agora a casa é do... Eu tô em primeira pessoa porque a gente consegue ver melhor assim, né, mano? Tem uma visão melhor. Ó. Bom, seguinte. Vamos parar de enrolação. Vamos pra parte mais insana dessa casa. Que é a garagem. Acho que vocês já estão ligados no que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha a piscinha ali dentro. Academia aqui do Stark. Banheiro. Olha isso, irmão. Que top essa casa. Galera, comenta aqui embaixo quanto que você acha, quanto que você acredita. Mais uma piscina aqui. Que se a Rock, eu sempre faço, quando faço vídeo assim. Se a Rockstar, ela adicionasse uma casa nesse estilo. Ela faz algumas referências de filmes e tal, em algumas DLCs de carros. Quanto que você acha que ela cobraria numa casa nesse naipe, nesse estilo, mano? Ó. Vamos aqui. Praticamente pra finalizar o vídeo e mostrar pra vocês a garagem. E olha isso aqui, manos. O QG do homem, velho. Olha só, cara. Olha isso aqui, mano. É aquela casa clássica. Daquela armadura clássica que ele vinha e, tipo, o bagulho desmontava todo, né? Depois ficou aquele bagulho meio que líquido, né? Porque o corpo dele praticamente... Praticamente era montada a armadura. Olha isso aqui, velho. As armaduras aqui, mano. Que louco. Aí que ele parava aqui, né? O Stark no filme, né? E aí vinha aquele robozinho e ia desmontando a armadura. Cara, é a casa real do... Do homem de ferro. Pra vocês. Até os carros aqui, ó. Que esse Shelby cobra. O... Né? O R10, né? Esse carro aqui eu até esqueci o nome. Esse que é um classicão. E as armaduras, mano. As armaduras, velho. Que top. Insano, insano. Muito louco, mano. Essa aqui é a melhor casa que os caras... Ó, tem mais armadura ali embaixo. Vocês estão vendo? Olha lá, ó. Essa aqui é a casa mais top que os caras fizeram. Eu já fiz vídeos aí mostrando outras casas do homem de ferro. Mas essa daqui é a mais top de todas, mano. Olha as armaduras aqui, ó. Olha isso. Que louco, mano. Galera, essa casa vai voltar na live, beleza? Vai pegar uma armadura aqui e vai sair... Mano, insanamente. Olha isso, mano. Quem tá ali? Olha o visão, mano. O cara botou o visão aqui, velho. Caraca. Quem aqui é o easter egg? Mano, seguinte. Vai ficar o restante pra live, tá? Não vai ser a primeira live, beleza? Eu vou fazer outra coisa. Mas aí depois, em outras lives, né? Eu quero muito ter um compromisso lá no Face. E aí eu vou poder fazer lives todos os dias. Vai ser bem melhor. Aí cada dia a gente vai trazer uma coisa. Mas se vocês me ajudarem lá, curtir na página, indo lá agora, vão me ajudar bastante, tá, galera? Então, isso é o seguinte. Vamos mostrar a visão aqui de fora. Tá aí, ó. Casa real do homem. E ela vai voltar na live de mansões. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Até uma próxima. Like a nós. Valeu e fui!